Olá, muito boa noite! Você está assistindo, a partir de agora, o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Chega às 6 horas da tarde, também é conhecida como 18 horas, e vocês ligam a TVE, se vocês já estão assistindo, melhor ainda, mas vocês entram na TVE porque às 6 horas começa o Consumidor em Pauta. E a gente sempre trata aqui, até mais ou menos 6h30, de todos os direitos que nós temos. Pelo menos a maioria dos direitos que nós temos são tratados aqui nesse programa. E esse programa é um programa de perguntas e respostas, então eu já vou dar para vocês os endereços para que vocês possam fazer as perguntas de vocês. Não precisa ser a pergunta sobre o assunto do dia, mas pode ser sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Os endereços são esses que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas pelo nosso e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Vocês podem fazer qualquer pergunta, todas elas serão respondidas. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito das respostas que a gente está dando ou do conteúdo do programa, vocês escrevam novamente, não entenderam bem a resposta, podem escrever novamente que nós atenderemos com muito prazer. Mas com muito prazer mesmo. Se você quer assistir esse programa ao vivo, então você vai lá no site da TVE e clica em TVE ao vivo. Aí você pode assistir o programa Consumidor em Pauta ao vivo, onde você estiver. Tá bem? Não vou falar muito hoje, porque eu tenho falado demais aqui e às vezes as pessoas reclamam. Não reclamam não, mas as pessoas gostam de mim porque eu sou um cara da paz. De muita paz. Hoje nós vamos tratar de direito penal. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui. Aqui não, de receber lá na casa dela, no estúdio dela, no gabinete dela, no escritório dela. E eu aqui no mesmo escritório. Nós estamos falando via internet. E nós vamos tratar hoje de direito penal com a doutora Luísa Menezes. Boa noite, doutora Luísa. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem por aqui. E com você? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem a semana, doutora? Muito trabalho? Tudo certo. Bastante trabalho faz parte, né? Mas tudo indo. Que bom quando tem bastante trabalho, é sinal de que as coisas andam bem, não é? Então, se não andam bem para quem está envolvido, andam bem porque tem muito trabalho no escritório. Doutora Luísa, nós temos aqui a primeira pergunta, e ela vem da cidade de Soledade, que nos manda o senhor Eduardo. Ele diz o seguinte. Montei uma clínica de fisioterapia na minha casa. Meu vizinho começou a reclamar do excesso de movimento e diz que não tenho qualificação. Deixando bilhetes aos meus pacientes com essa mensagem. Estou pensando em fazer um BO e, se for o caso, processá-lo na justiça. Ele pode tomar qualquer uma dessas providências, doutora Luísa? Então, a primeira pergunta que eu faço até para o telespectador é se ele tem esse alvará de funcionamento de fisioterapia. Ainda, eu pergunto também se a pessoa é fisioterapeuta. E, a partir disso, o que eu sugiro, tem que verificar se essas tais mensagens, o quão prejudicado ele está sendo por essas mensagens e se essas mensagens realmente são abusivas. Após isso, verificar se tem alvará, se ele é estroterapeuta, pode fazer uma comunicação na polícia desses bilhetes, levar esses bilhetes ou cópias deles e demonstrar o quanto ele está sendo lesado. E, talvez, podemos pedir até uma indenização, caso ele está sendo prejudicado por isso. A próxima pergunta vem da cidade de Eldorado do Sul. E quem nos manda é a dona Anitta. Aliás, eu nem quis falar em... Porque fisioterapia é uma coisa que tem me dado um certo problema. Eu tenho um problema no joelho e ando fazendo fisioterapia diariamente. Então, já fiz trinta e tantas sessões. Mas, vamos lá. A pergunta agora é da dona Anitta, que mora na cidade de Eldorado do Sul. Ela diz o seguinte... Preciso elogiar e dar os parabéns à TVE por manter no ar um programa de utilidade pública como o consumidor em pauta. Muito obrigado, dona Anitta. Que bom ouvir essas coisas. Além de fazer um afago muito grande no ego da gente, eles mostram a utilidade do programa realmente. Ela pergunta... Minha mãe sofreu um acidente ao tropeçar e cair na calçada, devido à má conservação de um bueiro. Ela pediu que eu entre na justiça contra o município. E a dona Anitta quer saber se isso é possível, doutora Luísa. Então, primeira coisa, dona Anitta, muito obrigada pelos elogios. E é realmente um prazer estar aqui passando essas informações para vocês. O que eu diria? Tem que ver o fato dela cair na calçada. O que aconteceu com ela? Ela se machucou? Ela teve danos? Quebrou alguma coisa? Até que ponto essa má conservação levou ao prejuízo dela, né? Ela pode entrar contra o município, porque é um dever estar com tudo em dia, né? Das ruas pavimentadas. Mas tem que saber o quão grave foi essa queda dela. Até para não acionar o poder judiciário com pequenas coisas. A gente tem que ter sempre esse cuidado. Agora, a má conservação das nossas ruas e das nossas calçadas realmente é um caso muito grave. Eu agora ando com uma bengala, porque sou obrigado a usá-la, né? Pelo menos por uns dias. E tenho sofrido bastante. Olha que tem barro por tudo que é lado. E buraco, então, nem se fala, doutora Luísa. Tem muita coisa. É, e o que precisa, nesse caso ainda, tem que ver também onde ela caiu. Se ela caiu em via pública ou se ela caiu em alguma calçada que é de algum particular. Tem que avaliar bem direitinho isso. Ah, pois é. As pessoas esquecem que as calçadas são particulares. A próxima pergunta é do Sr. Davi. Ele mora em Santa Cruz do Sul. Meu pai foi assaltado no interior de um coletivo que atende a zona leste da cidade. O marginal encostou uma arma nele e pediu que entregasse o celular e a carteira. Meu pai, que tem 72 anos, entregou imediatamente. O ladrão saltou na próxima parada e meu pai relatou o fato ao cobrador. Meu pai esteve na delegacia e registrou um BO. Tem mais alguma coisa que ele possa fazer, doutora Luísa? Então, ele é uma vítima que sofreu um assalto dentro de um coletivo. O que ele pode fazer é, ele pode entrar em contato com a delegacia para saber em que pé está aquele inquérito policial, se já foi aberto. E, se ele quiser, ele pode contratar algum advogado para acompanhar esse inquérito policial e, futuramente, ele pode entrar, quando vier a ser ajuizado a ação pelo Ministério Público, entrar como, se habilitar, na verdade, como assistente de acusação. Doutor Luísa, eu não sei, eu sempre faço as minhas perguntas aqui, meio particulares, assim, né? Mas a senhora recebe muita gente que se queixa de ser assaltada em coletivos em Porto Alegre, pelo menos ou não? Hoje em dia, não tanto, né? Com a questão da pandemia, reduziu um pouco os ônibus, as pessoas que andam, né? E as pessoas, hoje em dia, estão trabalhando muito em casa, então, reduziu essa população também. Ah, então, os marginais estão trabalhando em casa também. Fico em casa lá e, por causa da pandemia, nós vamos assaltar. Tá bom. Vamos lá para mais uma pergunta que vem aqui da cidade de Porto Alegre mesmo, o senhor Heitor. Ele diz o seguinte, estava em meu carro, obedecendo a velocidade permitida na via pública. E diz, inclusive, que estava aqui na Avenida Getúlio Vargas. Eu acho que ela é bem pertinho da senhora aí, doutor. Quando uma senhora distraídamente atravessou na minha frente. Não foi possível frear o carro e acabei atropelando a senhora. Agora ela está cobrando o tratamento que fez para uma lesão no braço e pelos dias que ela está parada, sem poder trabalhar. E o senhor Heitor quer saber se ela pode exigir isso, doutora. É, ele atropelou uma senhora na rua do meu escritório, que é na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Porto Alegre. Então, assim, o que eu sugiro? Essa questão a gente precisa saber se teve um processo aqui, porque a gente precisa apurar de quem foi a culpa desse acidente. Se, de fato, ele estava andando em velocidade permitida, ele não infringiu alguma regra, alguma sinalização, a culpa foi dela de atravessar na frente dele, fora de uma faixa de segurança ou sem atravessar na sinalização correta. Então, se a culpa foi dele, ele vai ter o dever de indenizá-la e de pagar todos os custos de tratamento dela. Mas a questão é, houve um processo com essa cobrança? Foi apurada de quem é a culpa? De repente, tem algumas câmeras que possam ver isso, algumas testemunhas, né? E a doutora Luísa já se deu conta de que existem muitas perguntas aqui, elas são muito recorrentes, que chegam sobre os mais diversos assuntos. Mas como ela é uma especialista em direito penal, ela responde a todos nós com muita alegria e satisfação. Doutora Luísa, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho mesmo. É só o tempinho da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Olá, você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito penal. Vocês podem mandar as perguntas, porque esse aqui é um programa de utilidade pública. Então, é um programa feito de perguntas e respostas. Vocês mandam as perguntas para cá e nós sempre temos alguém que responde, algum profissional que responde as perguntas de vocês. Vocês podem mandar por esses endereços aí. Vocês podem mandar pelo e-mail, que é bem simples, é fácil. E podem mandar também pelo nosso WhatsApp, que você lê uma vez, duas vezes, e já lembra definitivamente qual é o WhatsApp da gente. Vocês não precisam mandar as perguntas exatamente sobre o assunto do dia, mas podem mandar sobre qualquer assunto da semana. De segunda a sexta, a gente está no ar, sempre das seis às seis e meia. Se você, por acaso, não entendeu muito bem a resposta ou não entendeu muito bem o que foi dito aqui, você pergunte de novo. Nós teremos o prazer muito grande de responder a todos vocês. Hoje eu estou falando de direito penal e estou conversando aqui com a doutora Luísa Menezes. Então, eu quero saber o seguinte, doutora Luísa. A dona Manuela, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte. Minha filha tem saído com algumas amigas e agora descobri que ela está traficando drogas. A polícia deu uma batida na casa de uma amiga dela e minha filha acabou sendo presa. pergunta, pergunto, o crime que a minha filha está cometendo é grave? E o que eu posso fazer? Pergunta a dona Manuela, aqui de Porto Alegre, doutora Luísa. Sim, é um crime grave. O crime de tráfico de drogas, ele tem uma pena mínima de cinco anos de prisão até 15 anos, tá? Então, assim, é um crime grave e que a minha sugestão seria ela contratar um advogado para defender a filha dela ou ir na Defensoria Pública do Estado, porque ela precisa de um acompanhamento e precisa verificar em que fase está o processo, juntar a defesa, apresentar as testemunhas, saber se ela vai permanecer presa ou não, se ela vai ser solta, sobre... Então, a gente... Ela precisa, urgente, entrar em contato e conseguir essa ajuda dos profissionais. Doutor Luísa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com essa pandemia, as pessoas têm ficado muito em casa. A maioria das pessoas fica em casa. Eu tenho uma filha, por exemplo, que trabalha em casa e tem aula em casa também. Graças a Deus, nunca se meteu nesses assuntos. Mas aumentou muito o número de pessoas envolvidas com drogas nessa pandemia ou não? Eu vou lhe dizer pela minha experiência. Eu entendo que permanece o nível de drogas. As pessoas continuam usando drogas, infelizmente. E com a pandemia, elas se mantiveram usando drogas. Eu, no meu escritório, eu não verifiquei um aumento. Mas é um pouco difícil responder essa pergunta, só se baseando em mim, né? Mas acredito que não. Tá certo, então. Não, é que eu tenho um... Como eu sou curioso, não sou advogado, eu sou jornalista, eu fico perguntando. Então, é uma pergunta que, para mim, estava cabendo aqui. Felizmente, no seu escritório, não aumentou o número de drogados. Talvez, em algum outro lugar, tenha aumentado, né? Talvez não. Tomara que não. tem a pergunta aqui de um anônimo. E ele diz o seguinte, meu filho foi detido e está numa delegacia. Ele afirma que estava bebendo com uma turma num barzinho e que, entre os que estavam presentes, havia um homicida. Foram todos presos. Pergunto se meu filho será envolvido, mandado para o pregígio. Tenho condições de contratar um advogado e gostaria de saber se devo fazê-lo ou não. Então, seria importante verificar o porquê que essas pessoas estão presas. Ok, se tem uma pessoa que praticou um homicídio com os seus amigos num bar, não significa que ela vai ser presa. Né? Precisa ter um motivo para a prisão dessa pessoa com os amigos. Aconteceu algum crime naquele momento? ou esse homicídio, ele aconteceu ali naquele momento e foram todos presos? Ou foi só uma abordagem e todo mundo foi para a delegacia? É bem importante verificar isso. Se, de fato, não houve um crime, não há por que o seu filho estar preso. E sim, se ele tem condições de contratar um advogado, eu sugiro que ele deve contratar um advogado. É bem importante para esse caso, já que a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela só atende as pessoas que não têm condições financeiras de contratar advogado. E é melhor, né? Ter um filho preso é muito melhor do que ter um dinheirinho no bolso lá guardado, não é, doutora? É, é verdade. A próxima pergunta é da dona Regina. Ela mora aqui em Canoas e a dona Regina perguntou o seguinte. Moro num condomínio composto por seis unidades. Agora, a vizinha de um dos apartamentos, que não fica na minha unidade, vive reclamando de meu filho que tem 11 anos. Inclusive, acabou batendo nele, causando uma lesão nas costas. Fui reclamar e ela acabou me ameaçando. Pergunto se posso registrar um BO contra essa senhora. Pode, doutora Luísa? sim, ela deve registrar um boletim de ocorrência porque ela agrediu uma criança de 11 anos e ela ameaçou a mãe da criança. Ela precisa... O que que acontece? Essa agressão do menino chegou aí no hospital, bateram fotos, é importante que sim, vá registrar o boletim de ocorrência, levem as fotos dessa lesão, levar também o boletim do hospital, para poder juntar nesse boletim de ocorrência, se tem testemunhas, tem que informar os nomes, porque essa pessoa não pode bater numa criança e também não pode ameaçá-la. Então, é importante sim, fazer o registro dessa agressão e dessa ameaça. Esses casos são muito comuns em prédios onde mora muita gente ou não é muito comum um caso desse, doutora? Não, agressão a crianças não, uma coisa são crianças se agredindo, enfim, eu não concordo, mas às vezes a gente sabe que uma criança às vezes briga com a outra por uma brincadeira, agora um adulto ele tem a noção disso, ele sabe que ele não pode agredir uma pessoa e uma criança também não, né? Pois é, mas às vezes não é, doutora, isso aí é apenas uma sugestão minha, é um pensamento meu, às vezes as pessoas, os adultos vão lá e se metem na briga das crianças e acabam os adultos brigando e se agredindo, isso aí acontece seguidamente ou não? Não, não acontece assim. Ah, bom, então tá, pensei que os pais fossem lá e reclamassem muito e isso acabasse gerando uma discussão maior, mas felizmente está me explicando a doutora Luísa que não, é isso doutora Luísa? As reclamações, as reclamações, elas acontecem, agora, chegarem a vias de fato, a briga é outra coisa e diminui mesmo, né? Ah, bom, então tá. Eu tenho uma pergunta aqui que é do senhor Arlindo, que mora na cidade de Sapucaia do Sul, ele diz o seguinte, pergunto se posso pedir para a BM retirar uns moradores de rua que acamparam em frente à minha casa. Eles bebem e fazem barulho até altas horas da noite. Puxa, esse problema é um problema grave que se espalha por toda a cidade, lamentavelmente, não é doutora Luísa? É, eu entendo que é um problema realmente de ter pessoas na frente de casa fazendo barulho e bebendo, só que também as pessoas, elas podem ficar em área pública, não teria problema. O problema é estar altas horas da noite fazendo barulho. Então, o que eles podem fazer? Eles podem, sim, chamar a brigada para tentar conter essas pessoas e explicar que elas não podem ficar fazendo barulho até essa hora, mas elas podem ficar naquele lugar, porque é um direito nosso que está garantido na nossa Constituição que nós somos livres e as pessoas, elas podem ficar onde elas quiserem num espaço livre na rua, desde que não seja aquele espaço de outra pessoa. mas se ali é um lugar que não tem nada e as pessoas só estão ocupando, não teria problema. Doutora Luísa, eu tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui sobre esse assunto que é tão importante. As pessoas, às vezes, se complicam porque não procuram um advogado, porque não procuram os seus direitos, porque não procuram aquilo que vai levá-los a não cometer mais esse tipo de coisa. Eu fico muito contente com a sua presença aqui e a senhora sabe, né? As nossas portas estão sempre abertas aqui para a senhora. Muito obrigada, eu desejo para o senhor uma boa noite e é um prazer estar aqui no programa com vocês. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei aqui de volta para as seis horas da tarde apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto